Olá pessoal, hoje estou aqui para a demonstração deste toca-discos da marca Gradiente, fabricada no meio da década de 80, a linha é a DS-20, era composto, esse equipamento fazia parte de um system, DS-20, toca-discos, receiver, tape-deck, um par de caixas e o rack. Aqui a gente tem o toca-disco, tá? Vamos ver ele aqui, eu vou abrir a tampa, tá? Aqui a gente tem o sistema de rotação dele, tá? Então é 33, 45 rotações, start, return, tá? Aqui o sistema de liga-desliga, então digamos assim, stop, manual, uma função aqui é para o manual, uma para o automático e a outra para o repeat, que ele fica repetindo, tá? Aqui tem um detalhe que eu vou entrar em detalhes aqui, já vou falar com vocês. Aqui seria o ergue e abaixa o lift, né? Ergue e abaixa o braço, tá? Então para mim ligar ele, eu vou acionar aqui o manual, já vou dizer, por que que eu não vou colocar no automático? Infelizmente a função automática de ir até ao disco, ele não está funcionando, então nem o repeat, nem o automático aqui, essa parte não funciona, né? Também esse negócio de iniciar aqui, você apertar ele e iniciar, é complicado, às vezes ele não acerta no disco corretamente, pode sair fora, isso se acaba prejudicando, estragando tua agulha, tá? Então eu, no caso aqui, o importante aqui no caso é funcionamento manual dele. Já o return aqui nessa função, ele funciona, tá? Então se eu estou lá no meio do disco e eu quiser desligar ele, eu consigo desligar ele sem problema nenhum. Então vamos lá, eu vou erguer aqui, tá? Então eu vou vir aqui, vou tentar acertar aqui, vamos ver se eu acerto. Meio que acertei, o áudio já está aberto. Pus um CD aqui, pus um vinil de música, dance music dos anos 90, né? Pra gente mais ou menos escutar a rotação dele, pra saber mais ou menos como está. E aí Amém. Então tá, aqui como eu disse pra vocês, aqui as funções né, aqui ele tem o anti-skating né, que é uma regulagem que você tem que fazer uma pré-regulagem antes de inicial ouvir o disco você tem que fazer essa regulagem porque vai depender da tua cápsula e tua agulha, aqui ele sai numa regulagem só porque essa agulha, essa cápsula já é original dele. Lá a gente tem o contrapeso né, que é o peso que você tem que colocar pra equilibrar com o peso da agulha e da cápsula tá, aqui tá tudo certinho, o encaixe dele, o braço dele, o descanso dele, o lift, vamos erguer aqui ó, ergueu, consigo baixar, é bem sensível ó, consigo acertar bem aqui tá, então eu vou botar o return aqui que é a parte que tá funcionando. Então quando eu aperto o return eu não preciso colocar a mão no, olha ó, eu não preciso colocar a mão no braço tá, eu aperto o return ele vai vir, vai vir até aqui, vai abaixar o braço e vai desacionar aqui ó, quer ver? Desacionou, desligou, ele para de funcionar tá, aqui a função né, que ele teria que não está funcionando seria o que? Automático tá, eu iria apertar aqui o, eu colocaria em automático e apertar o start, ele iria levantar o braço e ir até o disco e iniciar, tá, isso não, não tá funcionando tá, ele vai erguer e vai abaixar aqui porque ele tem como, como se não, não entendesse que, que tem disco. Desligou tá, então essa parte já, já, a pessoa que comprar lá no caso já tá ciente que não tá, não tá funcionando, mas o importante mesmo é aqui, no caso o manual, eu vou vir, eu vou erguer aqui o, o braço, vou ir até a faixa lá que eu quero no caso, vou baixar tá, aqui no final ele tem mais uma função, eu vou colocar lá no finalzinho pra gente ver o, a função de desligamento, ele vai desligar, tá, então vamos lá. Quando chegar lá no final do disco, ele vai desligar e vai voltar o braço e vai totalmente desligar, tá, enquanto isso aqui eu vou mostrar os detalhes da, a tampa dele tá, vou baixar um pouco, a tampa tá bem boa a tampa dele, tá, bem lustrosa, tem algumas marcas, tá, enquanto toca aí eu vou, eu vou dizer, o, a tampa tá boa, como eu já disse, o, esse equipamento tá sendo vendido no Mercado Livre, o anúncio, a, do Mercado Livre vai tá na descrição do vídeo aqui, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta com relação ao equipamento é só entrar em contato lá que eu já respondo é um equipamento que precisa ter a conexão fono teve um período de equipamentos que eram vendidos que não vinham com a conexão para tocar discos porque o tocar discos foi marginalizado ninguém mais queria então saiu muito equipamento sem essa conexão fono esse equipamento ele necessita da conexão fono sem a conexão fono você não consegue ligar ele ele está ligado aqui no meu pré-amplificador dois cabos RCA um aterramento força, energia pronto, já dá para funcionar é um equipamento bem básico, bem simples para quem está começando a querer ouvir de novo os discos ou começar a ouvir os discos é um equipamento que vale a pena pelo custo-benefício não é um valor muito alto você pode até investir um pouco mais exemplo, em vez de investir em uma máquina boa você pode investir na cabeça então você consegue investir um valor bom numa cápsula e agulha aqui no caso essa cápsula essa agulha está muito boa está funcionando como você pode ver a agulha está boa o som dele está gostoso mas em vez de você investir muito dinheiro numa máquina você pode investir numa cápsula e agulha aí futuramente se você tiver interesse em melhorar o equipamento você pode tirar essa tua cápsula e sua agulha e colocar essa aqui de volta no lugar passa esse para frente e adquire um equipamento melhor e guarda sua cápsula e sua agulha entendeu? então o investimento você tem que pensar mais ou menos como fazer deixa eu ver aqui ele de volta as dobradistas estão está boa segura bem a tampa então como eu disse você pode fazer essa jogada em vez de gastar um super valor num equipamento numa máquina boa você compra uma máquina mais ou menos para começar e adquire uma cápsula boa coloca a cápsula aqui aí depois que você decidir que vai querer um equipamento melhor ele vai desligar então depois que você decidir que vai querer um equipamento melhor você pode tirar a tua cápsula colocar essa cápsula de volta passa isso para frente e adquire uma máquina um mecanismo melhor e mantém a tua cápsula no teu investimento você continua com o teu investimento lá que é na cápsula é só uma opção óbvio você pode começar e escutar com esse daqui sem problema nenhum vai embora vai tocar tranquilamente ele vai desligar lá então ele vai erguer o braço ó lá vai erguer vai vir vai vir até o descanso tá vai abaixar e vai desligar aqui ó baixou e desligou aqui agora ele desliga para de girar tá então é um tocadis que é com correia tá então na hora de transportar vai ter que transportar o prato no lugar porque se eu tirar aqui o prato se a pessoa não souber colocar a corrida de novo no lugar pode dar diferença de rotação um monte de coisa então provavelmente vai ser transportado com o prato no lugar dele aqui então como eu disse é um equipamento de baixo investimento para você investir né e já começar a escutar os discos é um aparelho que está bem conservado a tampa está boa não tem tem alguns riscos é óbvio tem 30 e poucos anos né mas está bem completo tem os cabos RCA cabo de força lá no anúncio do mercador você vai ver fotos dele e alguns detalhes que eu vou discriminar lá tem alguma alguns reparos que foram feitos aqui mas tudo coisa que é só mais estético uns que nobres aqui tudo tudo funcionando tudo bem os pés de borracha ele está ó tem molejo tá então ele tem um molejinho aqui os pés de borracha original não é aquele pé duro que a pessoa põe lá de borracha aí fica qualquer vibração passa para outra coisa não esse aqui ele está com as borracha com a borracha original ainda tá vendo a tampa fica é que ela não estava totalmente aberta tá então é isso aí qualquer dúvida qualquer problema qualquer dúvida qualquer questão que você tem com relação a se tiver interesse no equipamento é só entrar em contato lá no mercado livre que eu esclareço as dúvidas eu vou iniciar ele aqui de volta para a gente finalizar com o áudio aqui eu coloquei direto mas eu posso erguer tá e até a faixa que eu quero baixar aí ó vou desacionar aqui ergueu desligou finalizou vai desligar isso aí pessoal um tocar disco muito bom de baixo custo que você pode já iniciar aí a começar a curtir os discos daí mais pra frente adquirir um equipamento um pouco melhor beleza valeu tudo 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 Obrigado.